Oi gente, eu sou a Jacimo Shizuki e eu estou de volta para mais um vídeo. Hoje eu tô aqui pra trazer pra vocês mais um especialzão, tá bom, do Enigma. Pra quem não sabe, já tem um especial do Enigma aqui no canal e vocês gostaram demais, demais, demais. Então novamente eu tô aqui pra fazer um especialzão do Enigma, tá bom, só que dessa vez não vai ser um 4 em 1, vai ser um 6 em 1. Porque talvez não pareça, mas já é um trabalho danado, então deixa bastante like, ativa teu sharingain, deixa muito like aqui. E se você não foi inscrito, não esquece de se inscrever, se você for inscrito, não deixa de compartilhar esse vídeo. A gente tá rumo a 30k aqui no QTD, só que a gente tá demorando demais, demais a bater essa meta, minha gente. Então vamos agilizar, tá bom, eu conto muito com o apoio de vocês. E outra coisa bem importante é vocês me seguirem no meu Instagram, que vai estar aparecendo aqui embaixo, tá bom. Porque por lá a gente tem uma interação bem, bem maior, a gente troca o Caridiano Direct. Lá no Instagram a gente tá quase batendo 7k, tá bom, mas a minha meta é 10. Falta bastante ainda, mas se tu puder tirar um tempinho pra ir lá me seguir, talvez não demore tanto assim. Mas falando do nosso vídeo de hoje, ele vai conter o rap do Edward, de Fumato Alquimista, o rap do Kimimaro. Vamos ter também aqui o rap do Enel, que pra quem assistiu a partinha viu que eu fiquei muito surtada com o rap do Zoro, então eu quero muito ouvir o do Enel também. O rap do Killua, do Hunter x Hunter. Rap do Lelouch e rap do Zaraki Kempash. Então sem mais enrolações, bora logo pro nosso especial Enigma e vem comigo. Então a gente vai ouvir primeiro o rap do Zaraki Kempash, de Bleach, tá bom. Que tem por título o Shinigami mais forte da geração. Eu sempre gosto de falar pra vocês se eu já assisti ou não o anime a qual o rap se refere. Então falando de Bleach, eu já assisti sim, só que eu não cheguei a terminar. Vamos reagir agora em 3, 2, 1. Se você quer batalhar, melhor aguenta a pressão espiritual dificultando a sua respiração. Minha intenção, assassina te deixar em tensão. Quando você vê o capitão do décimo primeiro esquadrão. Quem te vai fazer é matar ou morrer. Posso até deixar o primeiro golpe pra você. Você me acertar em mim nem vai encostar. Se pra aproveitar a luta eu preciso me segurar. Você vai lutar comigo ou você só sabe fugir. Se preparou pra morrer ou vai apenas desistir. O que vai fazer agora já cruça a espada eu parti. A luta já teve fim e eu nem me diverti. Só confiança na luta não me deixa contido. O que que eu vou parar se ficou divertido? O raio cai em terra se eu tiro meu tapa-olho. Pensão espiritual que balança o sereteitoso. Se aliar com sua espada não vai te deixar melhor. E combate um prédio no meio utilizando um golpe só. Venha com tudo. E digor. Você acha que pode vencer? Contra a Zara, Kikipashi, você vai apenas morrer. Vai merecer tudo, enfrenta a pressão. Vou dificultando sua respiração. De frente a um capitão. Não vou conter o meu poder. Não vou radicar a luta somente por diversão. Eu sou o Shinigami mais forte dessa geração. Perderam no combate contra a Zara, Kikipashi. Eu nunca tive um nome até onde minha mente lembra. Presidente da terra sem lei, o distrito 80. Hoje encontrei uma garotinha no meio de um combate. Levei lá comigo e assumi o nome Kikipashi. Arrancar a arrogância contida nesse arranca. Nunca conheci ninguém que eu não pudesse cortar garganta. O movimento errado e meu controle foi perdido. Seu próprio erro liberou o meu reato sucuntido. Acha que já me matou com esse seu golpe fraco? Sua prepotência te deixa despreparado. É melhor olhar pra trás pra que não seja massacrado. Só no movimento em falso, você já perdeu seu braço. Segura a espada com as duas mãos, toda luta acaba. Eu não tenho tempo para perder um palete fraco. Em cada batalha que eu travo o inimigo cai. E olha que ainda nem viram minha bancai. Vai perecer quando enfrenta a pressão. Vou dificultando sua respiração. De frente a um capitão. Não vou conter o meu poder. Não vou ter de cada luta somente por diversão. Eu sou o Shinigami mais forte dessa geração. Perderam no combate contra Zara, Ki, Kipashi. Yeah, 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 yeah. Enigma. Link. Zara, Ki, Kipashi. No enquanto que eles digam o meu sonho, vou buscar. Enigma. Vamos além do que se pode alcançar. Deixa eu explicar logo um negocinho a vocês. Porque sempre tem a galerinha do mimimi, né? Teve algumas partes que eu meio que cantei juntos. Mesmo antes delas serem cantadas na música. Mas é porque tá passando a letra bem aqui no meio da minha cara. E meio que tá dando pra você sentir o ritmo da música. Pelos beats e tudo mais. Então dá pra você, sabe, meio que soltar aqui. Mesmo sem ter ouvido antes. Porque eu já tô prevendo a galerinha do mimimi falando que eu escuto as músicas antes. Porque sempre tem. Então vamos pra nossa segunda reação. Que é o rap do Lelouch. Esse é um anime que eu nunca vi. Não sei nem do que se trata, tá bom? Só que o Bruno me indicou muito. Beijão, Bruno. E aí eu tô aqui pra ouvir, né? Então fiquem com a minha primeira reação dessa música. E as minhas primeiras impressões desse anime também. Então vamos reagir agora em 3, 2, 1. E aí eu vi minha mãe morrer, yeah. Não nessa terra. Reduzidos para era 11. Não tínhamos mais esperança. Mas eu juro por minha vida. Eu vou destruir Britânia. O meu nome é Ruxa. Já vivi como um cadáver que caminha. Eu me cansei de viver uma vida que não era minha. Encorralado em um acidente, minha chance é só um ato. Tem motivos pra viver, por isso aceito o contrato. Só pode atirar se estiver preparado pra atirar. O poder do rei, obedeção que meu olho ordena. Meus dias não serão aqueles que um dia foram. Leorante, vi britânia, ordena que vocês morram. Os terroristas vencerão se nós colaborarmos juntos. Soldados britannianos só caem. De grupo em grupo vocês acreditaram em mim. Seu fiz é o impossível. Ele é possível. Eu já fiz isso. E se não se mover. Seus subordinados não seguirão. Somente palavras bonitas o mundo não mudarão. No chateis ou na batalha, movo aquilo que quero. Sigam os comandos dados pelo codinome zero. O poder do rei. O contrato foi o que aceitei. Tivitano é ser que no fim me vingarei. Obedeça tudo aquilo que eu tenei. Eu sou a esperança. Em forma de vingança. Manipularei o que quero com o codinome zero. Injustiça que faça aquilo que faço. Nunca imaginaria que seu nome entenderia suzaco. Não podemos mais ficar lado a lado. Pois agora sou acusado de subversão contra o Estado. Ficar sem fazer nada o meu ideal condena. Não pode mentir pra mim se o meu olho ordena. No meu exército das batalhas mudarei o enredo. Tem mal, siga a ordem dos cavaleiros negros. Rações incididos sentirão a punição. Não posso aceitar matança e discriminação. Me procuram mais certeza que não acharão. Pois ninguém escapa da minha manipulação. E eu sei que isso é si, nós somos cúmplices. A destruição vem antes da reconstrução. Então vou usar meu guis pra dar um futuro a Nanali. Pra fazer isso acontecer eu vou destruir o mundo com... O poder do rei. O contrato foi o que aceitei. Tivitano é ser que no fim me vingarei. Obedeça tudo aquilo que eu tenei. Eu sou a esperança. Em forma de vingança. Manipularei o que quero. Com o code nome zero. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Nenote vibritária. Code girl. De segundo em segundo eu vou manipular o mundo. Se for a ter o que eu quero. Pela revolução minha manipulação. Acho que deu pra ter uma noçãozinha mais ou menos do que se trata o anime, né? Mas enfim, vamos pra nossa terceira reação. Que é o rap do Killua. De Hunter vs Hunters. Pra quem não sabe, eu comecei a assistir Hunter x Hunter. Não tem muito tempo, mas estou gostando muito, muito, muito. Killua já é um dos meus favoritos. Então eu estou bem ansiosa. Pós-me-se agora em 3, 2, 1. Sucessor da família Zold, que criança aprendi. Treinado e torturado desde quando eu nasci Para ser um assassino, querem ditar meu destino Mas sei que não serei isso, vou fazer o meu caminho Durante o examen, ranto, eu formo a misa de Congon De um em dez milhões é a raridade do meu dom Eu vou trilhar minha vida, não vivo nessa prisão Reluções na minha mente formadas por meu irmão Mas eu sei que eu vou ser aquilo que eu quero ser Se encostar nos meus amigos, eu mato você Não quero ser um refém do meu próprio instinto Mas o que eu vou fazer se minha alma é de um assassino Mesmo com minha aparência, não vai me subestimar Não mexa com uma criança criada pra matar Como eu nem se sente o clima pesa As mescarras arrancam sua cabeça Quer matar o meu amigo? Não vou deixar Meu instinto é o que me faz assassinar Minha velocidade aumenta E se encostar neles, eu vou te matar Pois você reviu, sou criado para assassinar Meu nome é Kill, o meu nome é Kirua Sem a agulha na minha cabeça Meus limites não existirão Corra de mim se você escutar o som de um trovão Com o Watt Speed minha velocidade se eleva Rony, eu reino imaginável Me tornei imune, raveneno e touro Então me feirei, já não será tão fácil Eletricidade correndo meu corpo sem correr de mim Eu já espero normal Meu nome é da transformação Por isso eu transformei e eu uso uma arma letal No momento em que tiro a agulha e minha testa ré Quando roteio meus olhos abertos Meu pai já jurei, não trai meus amigos Nem que isso me conte a vida No processo resiste uma regra em nossa família Ele inclui que não matemos nossos irmãos Então se você se referir a louca como objeto Eu não vou considerar limpeza Mesmo com minha aparência Não vai me subestimar Não mexa com uma criança criada pra matar Como eu nem se sente o clima pesa As mescarras arrancando sua cabeça Quer matar o meu amigo? Não vou deixar Meu instinto é o que me faz assassinar Gaspi, minha velocidade aumenta E se encostar neles eu vou te matar Pois você reviu Sou criado para assassinar Meu nome é Kill O meu nome é Killua Talvez eu exploda, só talvez Gente, eu amei muito Meu Deus do céu Mas vamos para a nossa quarta reação Tá bom? Que é o rap do Enel De One Piece Que tem por título Julgamento Divino Como eu falei pra vocês Eu já reagi ao rap do Zoro No especial passado E eu, tipo assim Foi um dos melhores Na minha opinião Sem dúvidas, dúvidas, dúvidas Então eu tô bem ansiosa Por esse rap do Enel Ainda não assisti o One Piece Mas isso não empatou Deu ficar com um gatilho enorme A gente vai reagir agora Em 3, 2, 1 Eu sou Deus Eu sou Renegma One Piece Eu sou Enel Um Deus Eu vi da ilha do céu Vocês são réus E o meu julgamento é cruel Tenho controle da ilha Governante de Skype Possuo uma Akuma no Mido Tipo Logia Intangível Nenhum dos seus soldados É do meu nível A plenão que vocês devem temer Adeu Nesse jogo pela vida Quem sobreviveu? Sou uma divindade É que será julgado Não sou rejeitado Eu posso prever Se o movimento por 5 minutos Eu vou permitir a você me bater Mas quando o tempo acabaria Eu for revida Melhor você não se arrepender A sentira na pele O terror que o poder de Deus Acabar de trazer Aí o meu irmão se levanta Sua esperança arranca O presenche o meu mantra Até que o jogo acabe Chante a gama ao forasteiro Recederá primeiro E ficará com o outro Só Deus sabe Já fundei no seu desespero Com a mim não seja contrário O que dirá a punição Se deram contos do meu raio Sou Deus Eu sou Deus Eu sou um tronco Se você morrer aqui é o meu sombra do destino Sua curva a gente é o meu Faltamento de selo Eu sou Deus Eu sou um tronco Minha terra nação Fica por te destruir Muitos guerreiros Mas nenhum foi páreo pra mim Tô próprio raio Com minha corogoronomia São mais viventes do combate Agora venham até mim Esse é o grande fim Minha profecia deve acontecer Ela é absoluta Cinco me seguirão ao ascender No fim dessa luta Achou que tinha me matado Mas foi evil Se eu descargar teu rei Animo meu coração Não vi Como vai ser o rei dos piratas Já que Não venci nem mesmo essa batalha É melhor que já esteja preparado pro pior Seja eletrocutado por É o dor Não importa se o meu rapaco não faz efeito Sabe que eu posso te matar do mesmo jeito Ou sou a destruição por onde passo como marca O som divina composta entre eu e minha marca Para nesse erro que faz é previsível Sabe pelo desespero que Deus é invencível Vai encontrar a ruína tudo que ele tocar É o homem inteiro ar em cada canto desse lugar Se afundem no seu desespero A mim não seja contrato Se tirar a punição Se dar os pontos do meu raio Eu sou o Deus Eu sou o Deus Se eu ver aqui é a minha cobra do destino Sua culpa diante é o meu Seu lamento de feno Eu sou o Deus Eu sou o Deus E nem que bola Eu sou o Deus Eu sou o Deus Tamo junto meu mano Não enquanto que eles digam o meu sonho eu vou buscar E nem que morro Vamos além do que se pode alcançar Nossa 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 Vamos aqui para a nossa quinta e penúltima reação Tá bom Que é o rap do Kimimaru de Naruto Agora a gente vai para os rolês mais recente aqui Ela tem por título Hospedeiro Imperfeito E a gente vai reagir agora em 3 2 1 De uma coisa eu sei Todo mundo tem uma razão pra viver Mas qual será que é A minha Desde criança o ódio e o medo me rodei Sou quem foi criado por trevas mas não a odei A minha própria fila é aquela que me encadei O que eu fiz pra merecer isso minha infância inteira Apenas por causa do meu quequei quem cai Eu faço manipular cada osso meu Pela sua violência eu cancago e a cai Eu fui o único que sobreviveu Na vida eu nunca encontrei um sentido Qual é o caminho que me mantém vivo Mas o Orochimaru me deu um motivo Pra ser seu hospedeiro eu fui escolhido Mas atacado pela enfermidade Me levanto só pela vontade Mesmo que meu corpo fraco Orochimaru não posso usar Pra ser seu hospedeiro nem que eu dei minha vida É o que me bota em vivo Rescobre o sentido A última coisa eu vou servir Essa é a razão de eu existir Eu sou o quequei quem cai e cada osso se afina Sua morte é traçada por uma coreografia Nas trevas eu guiado Além do seu preparo Você será derrotado Meu nome é que me paro O solo é incalculável por qual você não contava Usando meu próprio osso pra lutar como uma espada Sem técnica e jeito seus ataques me dão pena Não chegará no meu nível nem que ciclone em centenas Você pensou que me matar seria fácil Eu previvo relevando a concentração de calço Eu não ligo nem mesmo se levar tudo a destroços Pois você não vai conseguir fazer o mesmo com meus ossos Não me assaltar sua velocidade Tudo não faz com força de vontade Pois o meu susto deve cráfico Essa postura na luta é ridícula Nos seus olhos eu vejo a verdade Dão minha vida por sua vontade Nessa luta foi o eu alto Sastre chegar a salvo O corpo não se encontra em sua fase mais forte Mas minha vontade de viver fala mais alto que a morte E enterrado pela areia ainda bate meu coração Sinto que pra que eu viva ainda existe uma razão Mesmo quase louco e pra eu ainda existo Pra provar o meu valor e porque eu existo Mesmo sem ter respostas de mim ele precisa Esse era o motivo por qual eu luta Sinto que nunca retribuiria sua bondade comigo Não insulte aquele que atua da minha vida até o sentido É o que me mantém vivo Responde o sentido Para ultimar o meu tempo servir Essa é a razão de eu existir Eu tenho que inventar em cada uma associação Sua morte é traçada por uma coreografia Na estrela foi criado Além do seu preparo Você será derrotado Meu nome é Kimimaro Meu Deus do céu Gente, eu não tava preparada pra isso Mas, mais uma vez, comentários no final Tá bom, tá pertinho de eu poder falar um pouquinho Sobre essas músicas Mas agora a gente vai pra nossa sexta e última reação Que é o rap do Edward De Fumetto Alquimista E por título Coração de Aço E assim, eu acho que eu vou me emocionar Porque Fumetto, sem dúvidas É um dos animes mais emocionantes E um dos melhores também Que eu já assisti, sem dúvidas Então vamos reagir agora em 3, 2, 1 Nossa mãe se foi E do nosso pai não temos o paradeiro Transmutação humana Esse foi o dia do recomeço Uma informação da alma apenas não bastou Porque alquimia nos rejeitou Não é humano aquilo que ela criou Eu não posso perder a única coisa que me restou Pode levar o meu braço, minha perna, meu coração Mas traga de volta meu irmão Alfonso e eu vou te salvar A verdade da alquimia agora eu posso ver Sei que cometi um pecado Mas a maior verdade que eu posso ter É a que estava errada Os humanos não revivem nesse dia Eu aprendi Um alquimista do estado Eduardo é o rique Pra recuperar nossos corpos nós vamos seguir Acredite na sua própria força e siga em frente Vamos prosseguir Mesmo que pessoas pra trás tenham ficado Pra que suas perdas tenham algum significado Pra honrar suas mortes nós iremos até o final A verdade por trás da verdade é a pedra filosofal Feita com o humano É uma promessa nós dois não usaremos isso Não somos demônios nem Deus e somos só o mar Nem mesmo conhecendo tudo daquilo que acreditamos Não quero perder tudo Eu juro não me esquecerei de 3 de outubro Uma ameaça e montação usou muito De baixo da capital que está por trás de tudo Uau É isso que os alquimistas fazem a final Marcharemos em busca de uma resposta Eu sei que isso vai ser real Eu recuperarei nossos corpos Um dia com certeza eu te trarei de volta Sou o que me está de aço Meu pé no meu braço Não foi a única coisa que eu perdi A única nem presente A todo equivalente Eu sou o Eduardo Elri Mesmo que do meu corpo você leve um pedaço Com o meu próprio esforço O meu caminho é um traço Meu coração é como o aço Yeah, yeah, uau Yeah, yeah, uau Eduard Elri Sete pecados rapidas Os inimigos imortais Luxúrio, orgulho, gula, ganância, inveja, preguiça, ira Eu sou quem ira acabar com toda essa mentira Nossos sentimentos, nossos artificiais, tenha calma Mesmo não tendo corpo, você fala pela alma Weedy, por favor, nem pense em atirar Suas mãos são feitas pra salvar e não pra vidas tirar Com a verdade descoberta Enfim, eu consigo ver Tudo aqui foi formulado pela intenção de poder Mas esse ciclo de matança será quebrado Com golpe de estado, pra impedir um golpe de estado Se tornar um deus do mundo que cê foi no passado Você é um munco dentro de um frasco A vida e a troca equivalente me ensinam Mas o que eu dou em troca para avançar a paz Mesmo sendo um sacrifício eu enxergo além de tudo Quebrarei seu munco Não Mesmo que eu peca a verdade ou minha perna para sempre Essa é a verdadeira troca equivalente Essa é a minha promessa e eu faço Meu coração é de um raço Sou arquivista de aço Meu pé no meu braço Louvando é a única coisa que eu perdi Amiga de presente A tua equivalente É muito alto, é o rei Mesmo que do meu corpo você leve em um pedaço Toda a própria esforço com o meu caminho não taço Meu coração é como o aço Ah minha gente, sem condições nenhuma Olha, se o coração do Edward é de aço Tudo bom O meu não é, entendeu? Não é Adivinha só, não é Não tava preparada pra esse impacto Mais uma vez Eu não estava Mas enfim, vamos comentar brevemente aqui um pouquinho sobre as músicas Porque eu não quero deixar esse vídeo muito longo pra vocês Falando sobre o rap do Zaraki Kempach Ele ficou maravilhoso, gostei demais Só que ele foi lançado há 5 meses atrás, né? E tipo, pelo menos na minha opinião Pegando ele e comparando com o do Edward, por exemplo Que é o mais recente Dá pra sentir a evolução que o Enigma teve E isso é muito bom Isso é muito legal O que não significa que o do Zaraki tenha ficado ruim O rap do Zaraki continuou maravilhoso Tudo pra mim Com uma vibezinha incrível O rap do Lelouch A mesma coisa, né? Também deu pra sentir, na minha opinião Uma certa evolução da parte do Enigma O que não deixou a música ruim Ficar incrível demais Curti pra caramba Tentar, né? Entender e captar do que se tratava as coisas Junto com a música Foi muito legal Apesar de não conhecer o anime Dá pra sentir que é uma letra muito bem trabalhada Da parte do Enigma Como sempre O rap do Killua A mesma coisa Eu gostei demais Foi um dos meus favoritos Eu achei ele incrível Maravilhoso demais Com uma vibe Uma energia muito boa Muito gostosa de ouvir, sabe? Que empolga você mesmo Entusiasma você mesmo Comentando um tiquinho Sobre o rap do Enel Como eu comentei com vocês Eu tava muito, muito ansiosa Pra ouvir Desde o rap do Zoro, né? Como eu comentei E assim Atendeu e supriu Todas as minhas expectativas Essa música Assim como a do Zoro Ela conseguiu me cativar De um jeitinho Eu continuo preferindo Um pouco mais o do Zoro, né? O do Zoro eu gostei Em níveis Que eu não consigo expressar Mas o rap do Enel Também ficou muito bom Muito maravilhoso Falando um pouco Sobre os mais recentes, né? Que no caso O rap do Kimimaro É um desses Gente, eu tenho que repetir Isso aqui nesse react também É muito, muito, muito legal Esse rolê do Enigma De trazer personagens Variados, sabe? Tipo, tanto de animes variados Que ele explora muito Cara, você entra aqui No canal do Enigma Olha isso Os mais diversos animes E isso é muito, 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 muito legal Quanto personagens, né? De animes famosos Mas que não tem tanta visibilidade Procura no teu YouTube Rap do Kimimaro Pra você ver Isso é muito genial Da parte do Enigma E o mais legal É ver que tem um retorno bom Entendeu? Não é como se ele fizesse flopar Tem um retorno muito bom Eu fiquei emocionada Em vários níveis, sabe? Nesse rap do Kimimaro Mexeu comigo muito Que letra maravilhosa Gente, que letra impecável Que mexe com você mesmo, sabe? Que vai lá na tua alma E revira tudo E eu digo o mesmo Do rap do Edward Que mexeu comigo em níveis Assim que eu não consigo expressar Pra vocês, sério Eu me arrepiei Eu fiquei com os olhinhos Cheios de lágrima Na hora que o cara começou a cantar Não tem como Ficou muito, muito, muito incrível Muito emocionante Digno de ficar arrepiada Em vários níveis Aqui na música Então assim Eu amei muito E em resumo É isso Mais um especialzão do Enigma Que eu amei Do fundo do meu coração Tá gravando ele aqui pra vocês Todos os parabéns Do mundo pro Enigma Amei tudo Desde voz, letra, instrumental Edição Tudo, 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 tudo E é isso meus amores Espero muito que vocês tenham gostado Um beijo enorme no coração de vocês Muita luz Sayonara E tchau Tchau